Eu tenho muita sede pra poder beber Beber o teu amor e ficar junto com você Eu tenho muita fome pra comer você Somente o teu sabor pode me satisfazer Por você a chuva e raios podem cair Nem tempo e nem destino para o que eu sinto por ti Você tem a pura beleza e também um coração Ela é a minha branca rosa linda em botão Você roda o pianto no meio desse salão E a tua sapatilha rabiscando uma emoção Aqui no nosso mundo a gente brinca de paixão Pois a verdade reina é nosso amor no coração Você roda o avião no meio desse salão E a tua sapatilha rabiscando uma emoção Aqui no nosso mundo a gente brinca de paixão Pois a verdade reina é nosso amor no coração Eu tenho muita sede pra poder beber Beber o seu amor e ficar junto com você Eu tenho muita fome pra comer você Somente o teu sabor pode me satisfazer Por você a chuva e raios podem cair Nem tempo e nem destino para o que eu sinto por ti Você tem a pura beleza e também um coração Ela é a minha branca rosa linda em botão Você roda o avião no meio desse salão E a tua sapatilha rabiscando uma emoção Aqui no nosso mundo a gente brinca de paixão Pois a verdade reina é nosso amor no coração Você roda o avião no meio desse salão Você roda o avião no meio desse salão E a tua sapatilha rabiscando uma emoção Aqui no nosso mundo a gente brinca de paixão Pois a verdade reina é nosso amor no coração E a tua sapatilha rabiscando uma emoção 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 Obrigado.